Hoje você vai aprender como criar playlist no YouTube passo a passo. E eu vou te ensinar não somente a criar a sua playlist, como também adicionar os vídeos, editar as suas playlists, organizar o seu conteúdo e otimizar essa playlist pra que você tenha muito mais views nos seus vídeos. Então se você quiser aprender a criar playlists do jeito certo, você vai gostar bastante desse vídeo. Olá, eu sou a Eliane Vieira e pra gente começar, a primeira coisa que você precisa saber é o que é essa tal de playlist. Bom, a playlist basicamente é um conjunto de vídeos sobre um tema específico. Eu vou te dar um exemplo pra que isso fique bem mais claro. Aqui no meu canal eu tenho várias playlists sobre um tema específico. Por exemplo, eu tenho uma playlist somente sobre dicas para youtubers iniciantes. Eu também tenho uma playlist de SEO para YouTube, ou seja, otimização de vídeos para YouTube. Tenho uma outra playlist sobre como crescer no YouTube e por aí vai. Então você percebe que cada playlist tem um assunto específico e eu coloco aqui dentro dessa playlist os vídeos que estão relacionados a esse assunto. E aí você pode se perguntar, mas Eliane, por que você faz isso? É muito simples, por quê? Com a playlist você pode apresentar mais conteúdo, mais vídeo sobre um assunto que o seu público já quer ver. Então a pessoa que quer começar um canal no YouTube, por exemplo, ela tem uma playlist aqui sobre esse assunto específico e dentro dessa playlist ela tem 18 vídeos para ela assistir relacionados a esse assunto. Ou seja, tudo que é necessário para você começar um canal no YouTube. É por isso que é importante você criar as suas playlists. E o melhor de tudo é o seguinte, que se você fizer uma playlist otimizada, como eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, a sua playlist pode sim aparecer nos resultados de pesquisa do YouTube. Por meio da sua playlist você consegue aparecer aqui, ó, nas buscas do YouTube. Então vamos lá, como é que a gente faz para criar de fato essa playlist? Eu tenho aqui um canal teste em que eu vou te mostrar como você vai criar a sua playlist. Então aqui do lado esquerdo tem o menu, você vai clicar nesse menu aqui, ó, na terceira opção desse menu, na verdade. Quando você clica aqui, você pode perceber que esse canal aqui não tem nenhuma playlist. Aparece essa mensagem aqui, ó, suas playlists aparecem aqui. Então como é que você faz para criar essas playlists? Aqui no canto superior direito tem a opção nova playlist. Você vai clicar aqui, vai abrir essa janela em que você vai precisar escolher o título da sua playlist e a visibilidade, vou te explicar isso passo a passo. O título da sua playlist tem a ver com isso aqui, ó, com o assunto que você vai trabalhar nessa playlist. Então nesse caso aqui desse canal, como eu tenho dois vídeos, deixe-me voltar aqui para você ver. Como eu tenho dois vídeos teoricamente aqui de receita, é só um vídeo aqui de exemplo para esse canal, eu vou criar uma playlist de receitas. No caso aqui, eu vou fazer receitas fáceis, por quê? Eu tenho um vídeo aqui que é sobre como fazer pipoca e um como fazer bolo de chocolate. Se eu tivesse mais vídeos aqui, por exemplo, sobre bolos, eu poderia criar uma playlist somente sobre bolos. É importante que você entenda isso para você criar playlists com assuntos específicos, tudo bem? Então voltando aqui, playlist, vou clicar aqui novamente e vou colocar assim, ó, no título, receitas fáceis. E aqui na visibilidade, nós temos três opções, pública, particular ou não listada. Vou te explicar cada uma delas. A playlist pública, qualquer usuário do YouTube vai poder ver a sua playlist e o objetivo é exatamente esse. Então nesse caso aqui, você vai deixar a opção pública. Mas eu vou te dizer o que acontece com essas duas opções. Na particular, somente você vai ter acesso, vai conseguir visualizar os vídeos dessa playlist. E no caso aqui do seu canal, se você quer ganhar mais visualizações, isso não é interessante, obviamente. E na não listada acontece o seguinte, somente as pessoas que tiverem o link dessa playlist é que vão conseguir ver. Então você precisa compartilhar o link somente com pessoas que você queira que assista a sua playlist. Então no caso, se você estiver fazendo um canal para ganhar visualizações, para mostrar o seu conteúdo para o mundo, obviamente você vai querer que a sua playlist seja pública. Então você vai clicar aqui em pública e vai clicar em criar. Ele vai criar automaticamente a sua playlist e ela vai aparecer aqui. Se você quiser criar mais uma playlist, você pode. Faz o mesmo processo. Nova playlist, aqui você coloca receitas, por exemplo, de bolo. E aqui deixa pública e clica em criar. Vai aparecer mais essa playlist aqui, então receitas de bolo e receitas fáceis. E agora você precisa otimizar um pouco mais essa playlist. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Basta você clicar aqui no lápis, editar no YouTube, vai abrir uma outra janela. E aqui nessa parte de descrição, é importante que você coloque uma descrição sobre o conteúdo dessa playlist. Eu vou escrever algo aqui bem simples, então receitas de bolo fáceis e rápidas, por exemplo. Mas você pode trabalhar melhor essa descrição. Então você vai clicar em salvar. Essa descrição aqui já foi salva. Se você quiser melhorar também o título da sua playlist, você pode. Basta você clicar aqui em editar. Então você pode colocar receitas de bolo de chocolate, por exemplo. Então você vai colocar todas as receitas de bolo de chocolate aqui nessa playlist. Vou clicar em salvar, tudo bem? Então é dessa forma que você otimiza melhor essa playlist. Lembrando que aqui na descrição você pode colocar até 5 mil caracteres. Então vamos voltar aqui pra nossa playlist. Vou atualizar. E você vai ver que ela vai mudar aqui, ó. Receitas de bolo de chocolate. Embaixo aparece receitas de bolo fáceis e rápidas. Você pode fazer isso e eu recomendo que você faça em todas as suas playlists. Existe uma outra forma de você criar playlist também e eu vou te mostrar agora. Clica aqui em conteúdo. Depois você vai acessar um vídeo. Vou clicar nesse aqui primeiro, como fazer pipoca. Você vai rolar a página aqui pra baixo. Após a miniatura aparece assim, playlists. Então aqui você pode criar a sua playlist também. Como é que você faz isso? Basta você clicar em selecionar e aqui clicar em nova playlist. Olha aqui as duas playlists que nós criamos anteriormente. Eu posso criar mais uma playlist aqui. Basta eu clicar em nova playlist. Dou um nome pra essa playlist. Digamos que eu coloque o seguinte título. Lanche da tarde. E visibilidade a gente deixa pública. E vamos clicar aqui em criar. Então essa playlist vai ser criada aqui também. Ela já aparece aqui e já aparece marcada aqui pra gente, quando salvar esse vídeo, já colocar esse vídeo na categoria lanche da tarde. Eu vou clicar em concluído e vou clicar aqui em cima em salvar e vou te mostrar. Vamos voltar lá naquela página. Vou te mostrar que esse vídeo aqui já aparece em uma nova playlist. Então eu vou clicar aqui em playlist, vou atualizar essa página e aparece aqui a playlist que nós criamos. Agora em a pouco, lanche da tarde, já com aquele vídeo aqui da pipoca adicionado a essa playlist. Dessa segunda forma, o que acontece? Você não consegue colocar a descrição. Então você pode, quando estiver criando o seu vídeo, se você pensar numa ideia de playlist, você pode criar por ali mesmo. Depois você vem aqui na aba playlist e clica aqui em editar no YouTube e coloca a descrição aqui. Vou colocar o seguinte, sugestões, sugestões de lanche da tarde, por exemplo. Algo bem simples aqui, mas obviamente você vai trabalhar melhor essa descrição. Vou clicar em salvar e vou voltar aqui na playlist, vou atualizar e você vai ver que a descrição já vai aparecer aqui, sugestões de lanche da tarde. Então eu mostrei para você que existem duas formas de você criar a sua playlist. Pela aba playlist e também pelos detalhes dos vídeos. Agora eu vou te ensinar como você vai adicionar os vídeos aqui nessa playlist sem precisar abrir a parte de detalhes dos vídeos. Então como é que você faz? Basta clicar nesse lápis aqui, vai abrir essa página. Perceba que aqui não tem nenhum vídeo, ainda não há vídeos nesta playlist. Basta você clicar nesses três pontinhos e clicar em adicionar vídeos. Vai abrir essa janela. Você pode fazer uma pesquisa de vídeos aqui no próprio YouTube. Você pode adicionar os vídeos aqui por meio de uma URL. Ou você pode colocar os seus vídeos no YouTube. Eu tenho aqui três vídeos nesse canal. Então eu vou colocar aqui esse segundo vídeo. Como fazer bolo de chocolate fofinho. Eu clico aqui e clico em adicionar vídeos. Esse vídeo já vai aparecer aqui. Já atualizou. Ele aparece aqui. Eu vou adicionar mais um vídeo aqui que eu quero te mostrar como você vai fazer para organizar esses vídeos aqui na sua playlist. Então eu volto aqui. Três pontinhos. Adicionar vídeos. Vou clicar em seus vídeos no YouTube. E vou colocar aqui o como fazer pipoca. Somente como exemplo. Se você quiser, você também pode adicionar vários vídeos ao mesmo tempo. Basta você clicar no primeiro vídeo e clicar em shift e ir selecionando. Você pode adicionar quantos vídeos você quiser dessa forma. Não precisa fazer um por um, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só adicionar esse primeiro vídeo aqui para te mostrar uma coisa bem legal. Então eu cliquei nesse primeiro vídeo. Clico aqui em adicionar vídeos. Vai atualizar. Esse segundo vídeo vai aparecer aqui. Mas digamos que eu queira fazer o seguinte. Digamos que esteja assim. E eu queira colocar esse vídeo aqui como fazer bolo de chocolate. Já que a playlist é sobre bolo de chocolate. Eu quero colocar esse vídeo em primeiro lugar. Então você pode organizar essa playlist. Basta você clicar no vídeo que você quiser. Não importa onde ele está aqui na lista. Pode estar lá em último lugar. Você coloca o mouse em cima do vídeo. Vai aparecer essa mãozinha. Você clica e arrasta aqui para cima. É assim que você organiza as suas playlists. Mas digamos que você tenha aqui 50 vídeos nessa playlist. Para você não ficar segurando isso e rolando a tela em cima. Existe uma forma bem fácil de você fazer. Você passa o mouse aqui em cima do vídeo. Vão aparecer esses três pontinhos. Você clica aqui. E você clica em mover para o início. Ou se você quiser mover para o fim. Caso você tenha vários vídeos aí na sua playlist. Mas aqui como eu só tenho dois. Fica bem fácil fazer assim dessa forma. Mas fica a dica. Porque aqui facilita bastante. Quando a gente tem vários vídeos nessa playlist. Então eu vou colocar aqui em primeiro. O bolo de chocolate. Já organizei essa playlist. Já coloquei os vídeos. Vou voltar aqui. Vou atualizar. E aqui já aparecem. Dois vídeos na playlist. Receitas de bolo de chocolate. Lanche da tarde. Eu só tenho um vídeo. Agora eu vou adicionar mais um vídeo aqui. Na parte de receitas fáceis. Somente para você não esquecer como faz. Então editar no YouTube. Depois vem aqui. Clica nesses três pontinhos. Adicionar vídeos. E eu venho aqui em seus vídeos. E coloco o vídeo que eu quiser aqui. Caso eu vou colocar esse aqui. Que é um vídeo teste. Eu vou clicar em adicionar vídeos. Somente para você não confundir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o nome dessa playlist. Eu vou colocar edição de vídeos. Por que eu estou fazendo isso? Somente para você entender que a playlist é um conjunto de vídeos sobre um tema. Sobre um assunto específico. Então o assunto aqui é edição de vídeos. Eu tenho todos os vídeos no meu canal que vão falar sobre edição de vídeos. Tudo bem? Para ficar bem claro e você não confundir. Não colocar aqui um monte de vídeo que não tenha relação direta com o assunto. Com o título da sua playlist. Então eu vou atualizar aqui na nossa aba de playlist. Para você ver como é que ficou essa troca. Então já apareceu aqui a playlist edição de vídeos. Com um vídeo aqui nessa playlist. Agora eu quero te mostrar uma outra forma de você adicionar vídeos à sua playlist. Basta você clicar aqui em conteúdo. E depois você clica no vídeo que você quer adicionar a essa playlist. Coloca o mouse aqui e vão aparecer quatro opções. Eu quero essa opção aqui. Eu quero visualizar esse vídeo para eu te mostrar como é que você faz. E aqui embaixo você pode ver que aparece a opção salvar. Então você vai clicar nessa opção. E aqui tem as playlists que você criou. Então edição de vídeos, receitas de bolo de chocolate, lanche da tarde. Por exemplo, esse vídeo aqui, como fazer pipoca. Ele está adicionado a duas playlists. Receitas de bolo de chocolate e lanche da tarde. Então digamos que eu queira adicionar a uma terceira playlist. Somente aqui como exemplo. Eu vou adicionar em edição de vídeos. Então você clica aqui e depois fecha. E esse vídeo já vai ter sido adicionado a uma terceira playlist. Vou clicar aqui novamente. Você pode perceber que a playlist edição de vídeos já está marcada. Então fecho aqui. Vou voltar lá no nosso canal. Aba playlist. Vamos dar aqui uma atualizada nessa página. E você vai ver que o vídeo já aparece aqui. Dois vídeos nessa playlist edição de vídeos. Vou abrir aqui somente para você ver. Aqui ele já aparece aqui na lista. Então é mais uma forma de você adicionar vídeos à sua playlist. Agora como você faz para colocar a URL dessa playlist na descrição do seu vídeo. Caso você queira falar para os seus assinantes. Ó, tem uma playlist aqui sobre receitas de bolo de chocolate. Se você quiser, assiste lá. Porque tem várias receitas fáceis para você aprender a fazer um bolo de chocolate delicioso. Você volta aqui no seu canal. Deixe-me fechar aqui. Venho aqui na parte de playlist. Clico na playlist que eu quero. No caso aqui, bolo de chocolate. Assistir no YouTube. Vou dar uma pausa aqui. E você pode pegar essa URL aqui para compartilhar na descrição do seu vídeo. Vou copiar essa URL. Volto aqui na parte de playlist. Clico em conteúdo. Depois, como fazer bolo de chocolate. E eu posso colocar aqui, ó. Assista também a estes vídeos com receitas fáceis de bolo de chocolate. Digamos que você coloque isso aqui. Você vai botar um sinal de dois pontos. Vou dar um enter aqui. E vou colocar esse link aqui da sua playlist. Você pode fazer dessa forma. Ou você pode utilizar um encurtador de links. Também funciona da mesma forma. Não tem problema algum. Para dar um destaque aqui, eu vou copiar esse ícone aqui. E vou colocar aqui. Vou dar um espaço. E vou clicar em salvar. Então, eu venho aqui para visualizar esse vídeo. Vou pausar. Vou clicar em mostrar mais. E aqui está, ó. Assista também a estes vídeos com receitas fáceis de bolo de chocolate. Se eu clicar aqui, nesse link. Eu já vou direto para a playlist receitas de bolo de chocolate. Então, isso é bem legal de você fazer. Uma outra coisa que você pode fazer. É colocar essa playlist no card também. E aí, em um momento do seu vídeo. Você fala, ó. Eu vou deixar linkado aqui no card. Para vocês assistirem. Outras receitas de bolo de chocolate que eu já fiz aqui para o canal. Como é que você faz isso? Você clica aqui em cards. Pego a agulha. Arrasto para o lugar onde eu falei. Que eu vou deixar no card as receitas de bolo de chocolate. Então, digamos que seja aqui. Venho em playlist. Nessa opção aqui, ó. Playlist. E escolho a playlist que eu quero. No meu caso, receitas de bolo de chocolate. Clico nela. Ela já vai aparecer aqui. E clico em salvar. Clicar aqui para ver esse vídeo. Ela já aparece aqui. Receitas de bolo de chocolate. Então, é dessa forma que você pode utilizar as playlists também. Por último, eu quero te mostrar como você vai deletar uma playlist. Digamos que você tenha criado uma playlist. Por algum motivo, você quer excluir essa playlist do seu canal. Como você faz? Vamos voltar aqui a aba playlist. Vou deletar essa playlist aqui. Edição de vídeos. Então, eu clico nesse lápis. Vai abrir a página da playlist com todos os vídeos. O que você faz? Você clica aqui nesses três pontinhos. E clica aqui embaixo. Excluir playlist. Então, eu clico aqui e simplesmente clico em excluir playlist. É importante que você entenda o seguinte. O YouTube até alerta aqui da seguinte forma. A exclusão de playlists é uma ação permanente e não pode ser desfeita. Então, você precisa tomar muito cuidado na hora que for excluir as suas playlists. Porque depois você não vai conseguir recuperar. Ah, eu tenho certeza, Eliane, que eu quero excluir essa playlist. Então, você vem aqui e clica em excluir. Quando eu volto aqui em playlist e atualizo essa página, você vai ver que ela sumiu daqui. Então, nesse vídeo, você aprendeu o que é uma playlist. Qual a importância das playlists aí para o seu canal. Como você cria uma playlist. Te mostrei duas formas. Como você organiza os vídeos dentro dessa playlist. Nossa, foi bastante coisa. E, por fim, eu te ensinei como você excluir a playlist aí do seu canal. Se esse vídeo aqui te ajudou a entender melhor como que funcionam as playlists, faz o seguinte agora. Se inscreva aqui. Tem um botão vermelho. Basta você clicar e se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações. Já aproveita e deixa o seu like. E se ficou alguma dúvida, o que você faz? Deixa um comentário aqui embaixo que eu respondo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.